Música E aí pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bons? Como é que vocês estão aqui? Nós estamos bons, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Morando na Roça Se você chegou, rasta a cadeira, rasta o banco Para sentar, porque hoje nós estamos fazendo Um banco aqui na roça, beleza? Então pessoal, é o seguinte É... Essa semana eu estava sentado aqui fora, aqui Num tamburete, e aí A gente já lembrou de fazer um banco Chega a noite, pessoal, para a gente contar as estrelas que estão no céu A gente quer saber a quantia de estrelas estão no céu Então a gente tem que sentar no banco Para a gente... Não é aquela moda antiga, brincadeira, gente A gente gosta de ficar sentado aqui fora Na noite, né? Então a gente tem que ter Um banco aqui para a gente sentar E aí eu estou fazendo um banco rústico aqui na roça hoje Aqui na nossa chaca Então lembrando, pessoal, é um banco rústico, não é aquele banco cheio de nove horas não, tá? Estou usando aqui um pouco de canela Preciosa Canela cheirosa, canela preciosa Mostra mais perto dele Canela preciosa, que é essa canela aqui, ó E aí eu cortei um pedaço de viga, coloquei dele no chão Os dois tocos E aí passei a motosserra Lembrando que nós estamos usando a motosserra da Osquarna, tá? Motosserra Osquarna E também, pessoal Usando a motosserra da Osquarna aí, ó E usando aqui um óleo É um óleo que é uma mistura que eu fiz na época para passar na cerca E sobrou um pouco de óleo aqui Nós estamos aproveitando para passar no pé Novamente Esse óleo, ele protege a madeira Então a gente não sabe quanto tempo esse toco vai ficar aqui no chão Então nós vamos fazendo esse banco aqui Para a gente sentar Vou usar essa viga aqui por cima para depois Porque não tem uma prancha Aí eu vou usar essa viga por cima aqui para fazer o assento E com isso Eu vou mostrar finalizado depois Como é que vai ficar esse banco, beleza? Esse banco vai ficar chique no último Vai ficar chique de doer, beleza? Então aproveita você que está assistindo do outro lado Comenta aqui embaixo Já deixa seu joinha Que é muito importante para mim e para você também E para outras pessoas ver esse conteúdo maravilhoso, beleza? Então eu vou chegar a botina aqui agora Vou tirar essa viga daqui E lembrando que você esqueceu de falar, né? Ah E nós janta aqui fora, gente Por esses dias por causa dos besouros Ah, isso aí Lembrando que eu vou deixar um trecho de um vídeo que eu fiz ontem à noite Para vocês, para vocês verem, tá? Vou deixar um trecho desse vídeo aí Escuta aí, veja esse vídeo aí Vai pessoal, morar na roça também tem essa Essas vantagens aqui, está vendo? Nem vou falar que é desvantagem não Olha aqui, ó A gente tem que desligar a lâmpada Da casa Vocês estão vendo esse vídeo aqui Porque senão eles entram tudo para dentro Olha aqui, ó E aqueles besouros fedidos Vocês estão vendo? Então quem pensa de ir para a roça Tem que pensar nisso aqui também Se você não quer isso aqui Nem adianta vir para a roça Porque Só de abrir a boca Parece que já tem muito Entra na minha boca Não adianta vir para a roça Porque vocês vão ter isso aqui, ó Principalmente esse período de chuva agora Olha aí, ó A gente teve que desligar a lâmpada de casa Olha aqui, ó Esses besouros fedidos, ó Está vendo? Esses besouros aqui, ó Olha aí, ó É isso que eu estou mostrando para vocês Então não venha pensar que é só flores também Que tem horrores também Beleza? Você viu aí, pessoal? Esse é o vídeo que eu falei para vocês Então o que acontece? Aí agora eu vou tirar esse toco daqui E eu vou passar o óleo, ó Mostra aqui lá perto dele Aqui, ó Vou passar o óleo nesse pau aqui E aí Até uma certa altura Para nós ver como é que ela vai ficar Beleza? Aí eu vou parar o vídeo agora Porque eu vou pedir ajuda da Adriele Que ela está gravando aqui Eu vou pedir ajuda dela Já nós vamos voltar com o banco Quais prontos Nós estamos mostrando para você Para esse vídeo não ficar tão grande O vídeo fica mais curto Para você assistir, beleza? Tranquilo? Vamos lá Aí, pessoal Agora acabemos de passar aqui O óleo queimado Aí, óleo queimado É uma mistura que a gente fez aqui Tá? Se você quiser saber desse vídeo Que nós pintamos essas lásticas de cerco aqui, ó Vou deixar o link na descrição desse vídeo Para você Não fazer errado, tá? Eu tenho a fórmula certinha Olha, ó Tem muita gente que falou assim Vai ganhar as lásticas de cerco Tá tudo branca já, né? Mentira Tá branca só as cabeças, ó Mas as lásticas pretinhas Aquela Aquele vídeo a gente pintou com a bomba de Bomba costal Bomba de 20 litros Agora Vamos jogar no buraco ali Ver a medida Pra quem vai ficar Olha esse banco caipira aqui Eu acho que ficou Na dose Aí, pessoal Agora vai vir aqui, ó Só vir bem aqui assim Depois vamos colocar as lásticas por cima Beleza? Agora vamos socar ele Vamos ver a altura certinha Como é que ficou Cortar a madeira aqui De tamanho certinho Vamos ver quanto vai dar de comprimento Daqui Que é aqui Vai ficar com dois e Vou deixar ele com dois e trinta Dois e Deixa com dois e quarenta Que aí no qual Você deixa vinte centímetros pra um lado E vinte centímetros pro outro Dois e meio Vou deixar Vou deixar com dois e meio Então vou cortar essa viga aqui, ó Gente, ó Com dois e meio, ó Dois e meio Dois e meio Fica dois e cinquenta na trena, tá? Pra quem não sabe aí Pessoal, ó Vou falar Vou dar uma dica pra vocês aqui Muito importante Chega perto aqui, Adriano Uma dica aqui Dica de ouro, pessoal Tudo que vocês for fazer Tudo que vocês for fazer Faça com carinho Faça com amor Se você tá com vontade de fazer Faça com amor Faça com carinho Porque Se você começa a fazer um negócio Isso aqui É uma coisa simples Mas se você fazer errado Desde o começo já vai dar errado E chega no final Vai dar tudo errado E tudo que não presta Então se você levar certinho No esquadro Deu dois e meio Vem aqui com o esquadro Ó Vem com o esquadro Ó Passa o risco Riscou Passa o motosserra E vai dar tudo certo Vaguinho você é carpinteiro? Não Sou pedreiro Brincadeira, pessoal Tô brincando Mas é verdade mesmo, tá? Vou ligar o motor aqui Então já 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 nós vamos voltar O resto do vídeo Pessoal Agora Eu terminei ali De furar Colocar o pau Lá eu não mostrei pra vocês Agora eu vou riscar Esse estoco aqui Ó Vou furar esse estoco Já tá riscado Vocês estão vendo? Eu vou agora Vou furar esse Com a furadeira Né É A gente tá ali Separando já a broca Já Deixa eu ver qual broca Essa aqui Fica muito grossa Passar aquele pregão de vídeo É, né Muito fininho Vamos tentar com essa aqui Nós colocamos um prego Esse daí dá Essa aqui dá Vou usar uma broca Que eu não sei Que número que é essa broca Deixa eu ver aqui, pessoal Não dá pra saber Que número que é Deixa eu ver a minha lista Broca 10 Não sei Vou furar aqui Mas eu vou mostrar pra vocês Como é que vai ser Vou furar três buracos Três buraquinhos Pra nós colocar os pregos Prego de viga Bater viga Aí nós só vamos pregar lá Pra nós ver como é que vai ficar esse banco Pensa num banco rustico E sistemático, beleza Essa broca aqui é mais fina Pessoal Eu tenho um monte de ferramentas Graças a Deus Em casa Você tem algumas ferramentas em casa É muito bom Que você está usando Tem algumas ferramentas Que volta e meia a gente precisa Demora usar Mas quando precisa Precisa mesmo Essa é uma furadeira Da marca Bosch Tem muita gente Que gosta de falar marca não Eu mostro a marca O Bosch, tá Se a Bosch quiser patrocinar Nós aqui do canal Morando na Rocha Nós estamos Agradecidos Agradecidos Aí eu vou furar aqui Mostra pertinho Vou furar três buracos Aqui Três buracos Tá Vaguinho Pra que você vai furar esse buraco Esse Essa Esperar de viga Ele não pode rachar Então A gente vai furar Pra não rachar lá Ela furou um Agora não fura o outro E o serviço E o serviço Aqui na roça Não para Galera Aqui o serviço Aqui Toda hora Tem uma coisa A fazer Ó Eu vou Explicar um negócio Pra vocês Tem muita gente Fala assim Pulando Você não vai lá em casa Você não passeia Você não vai Quem mora na roça Sabe É criação É um serviço É outro pra fazer Então o trabalho na roça Não para Não tem feriado Não tem final de semana Não tem nada A gente Todo momento E nesse tempo de chuva Agora a gente tem que aproveitar O dia que está estiado Tem que aproveitar O dia que está estiado Porque se não Você fica Muito serviço Sem fazer Ó Nós aqui está com milho Pra quebrar Nós não quebrou o milho ainda Tocamos um pouquinho De milho pra quebrar É pouco Mas graças a Deus tem E tem as coisas Pra fazer Tem uma área Pra fazer aqui Hoje eu fui na cidade Comprei uns pregos Tem muita coisinha Pra fazer Então a gente vai fazendo Do jeito que dá Mas a gente não está Tendo tempo Pra ficar passeando Pessoal Aí ó Três buracos Agora galera Eu vou Cortar esse Vídeo aqui E vou mostrar Pra vocês Esfregando na japa Galera Estou usando aqui Esse esprego De viga Não sei se ele vai Entrar na canela Ali então Na canela Na madeira Aqui ó Na minha canela Não tá Na madeira Então vou fazer O teste juntamente Com vocês Se entortar É o vento Que está muito forte Tá Eu já apontei ele aqui Ó Eu já apontei ele aqui Eu já apontei ele aqui Dez Nota Dez Tá com força Porque comeu a abóbora Não foi picanha É pessoal Comi a abóbora Foi comi a picanha Brincadeira Viu pessoal É isso aí Já vou pregar Esse outro aqui Pra nós voltar Com o trecho do vídeo Pra não ficar tão grande Brincadeira 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.